Você joga fora retalhos de papel de scrap? Que tal fazer etiquetas TAG para presentear ou vender? Já vai deixando aquele like, compartilhando. Olha que fácil essa dica para aproveitar retalhos de papel de scrap. Esse aí é da Arte Fácil Artesanato. Eu vou deixar os contatos da empresa aqui na descrição do vídeo. São produtos maravilhosos que eles vendem. Além do papel de scrap, tem outros que com certeza você vai gostar. Eu sou Flávia Martins e em breve tem mais passo a passo com os produtos da Arte Fácil. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Arte Fácil Artesanato